Ali na época de Corinthians, o Edilson foi o seu maior, melhor parceiro ali? Foi o que você mais conviveu? O Edilson era mágico, cara, porque às vezes ele chegava numa pré-eleção, ele falava Jogo, peraí, fala agora não, deixa a gente se reunir. Ou então falou, o Edilson chegou pro... Imagina, mano. É, o Edilson chegou pro Vanderlei, eu falei, Vanderlei, você não vai dar pré-eleção hoje não, nós estamos perdendo quatro jogos, o Vanderlei, você tá louco, já querem me derrubar? Eu falei, não, não é isso, aí levanta eu, levanta o vampeta, e o Rincón, eu falei, chefe, não, não é isso, a gente quer conversar com a gente, quer conversar porra nenhuma, aí o vampeta, não, calma, aí o Rincón levanta e fala assim, não sei o que eles querem falar, não sei o que eles querem conversar, aí o Edilson reuniu, foi do cacete, qual que é o Edilson?